Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Ciclo de renovação de chips será anual e não mais a cada dois anos, diz NVIDIA. A empresa tem sido o foco do mercado financeiro, principalmente porque ela fornece as GPUs para o mercado, que é o item fundamental para aplicações e inteligência artificial. Hoje ela está sozinha. Quanto tempo vai durar essa supremacia da NVIDIA nesse setor? Isso vai depender de como ela constrói a vantagem competitiva e como ela sustenta isso no tempo. E é isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Pessoal, eu queria avisá-los que no dia 1º de julho a gente vai dar início à última turma de 2024 do Strategy Finance Program. O SFP é um curso desenhado para fornecer todas as ferramentas mais sofisticadas de finanças e estratégia empresarial para tomadores de decisões estratégicas de uma companhia, que pode ser empreendedores, presidentes, middle management e também consultores de negócios. Então, se você quiser se aprofundar nas ferramentas financeiras e estratégicas para tomar melhores decisões, entre o nosso site www.btcompany.com.br e faça parte dessa última turma de 2024, um curso de dois meses, 100% virtual, ao vivo, comigo, via Zoom. Ah, então entre o nosso site, vejo vocês no dia 1º de julho. Bom, vamos começar aqui entendendo por que a NVIDIA é tão importante atualmente no setor de tecnologia. Como a gente sabe, várias empresas estão investindo massivamente em aplicações de inteligência artificial. Para você conseguir rodar esses algoritmos de inteligência artificial, você precisa de muito processamento. As CPUs, que são os processadores que a gente tem nos computadores, eles não conseguem fazer esse processamento em tempo hábil. E aí o mercado começou a utilizar as GPUs, as Graphic Processor Units, para conseguir fazer essa aplicação rodar em tempo hábil. Quem tem a GPU mais avançada do mercado? A NVIDIA. E é por isso que o mercado financeiro vem colocando bastante fé no crescimento da NVIDIA no curto prazo. Principalmente porque não tem nenhum concorrente que tenha um produto que seja substituto direto atualmente dessas placas. E aí o que acontece, pessoal? Dá uma olhada aqui nessa notícia aqui do valor econômico do começo desse mês. No dia 5 de junho de 2024, NVIDIA supera a Apple e bate 3 trilhões de dólares em valor de mercado. É, esse negócio de valor de mercado, ele sempre vai oscilando dia a dia, né? Atualmente ela está um pouquinho acima da Apple. A Apple passou eles esses últimos dias, mas agora parece que já voltou. Então, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês a evolução das ações da NVIDIA só esse ano. Então elas começaram o ano sendo cotadas aqui a 49 dólares mais ou menos, fez o split das ações. Atualmente está em 134 dólares, né? Então é uma valorização absurda. A Apple, por outro lado, ela tem um market cap de 3 trilhões 278. E as ações, elas oscilaram bastante esse ano. Só deram uma subida nesses últimos dias porque eles falaram que vão integrar o chat GPT em algumas aplicações do iPhone, né? Beleza. Mas a gente vê aqui, ó, começou o ano com 188 dólares de cotação de ação. Agora está em 213, né? Beleza. Bom, por que a NVIDIA está crescendo bastante? Como eu falei para vocês, as aplicações de inteligência artificial vão precisar das GPUs. E pessoal, precisa de bastante GPU. Olha essa notícia aqui do dia 1º de março do ano passado. Chat GPT pode precisar de até 30 mil GPUs NVIDIA para aprendizado de dados. Pessoal, eles estão utilizando uma placa que nem a mais evoluída deles, que chama A100. Beleza. Sabe qual é o preço para você customizar essa placa e entregar para a Chat GPT, lá para a OpenAI? 10 mil dólares. E outra, eles vão fazendo o Chat GPT 1, 2, 3, 4 e mais algumas versões para frente. Eventualmente, eles vão precisar de cada vez mais processamento. Então, você vai gastar 300 milhões de dólares agora, mas ainda vai precisar de evolução dessas GPUs no futuro. E imagina todo o mercado de tecnologia. A gente tem o Google fazendo lá o BART, a gente tem outras empresas de tecnologia também investindo bastante. Então, a NVIDIA vai ter um potencial de crescimento gigantesco em termos de receita e isso, obviamente, vai se traduzir nos financials da empresa. Por isso que as ações estão subindo bastante, como eu mostrei para vocês. Mas a pergunta que fica é, e o mercado? O mercado não vai reagir? De onde podem vir as principais ameaças para a supremacia da NVIDIA? Utilizando o framework lá das 5 forças de Porter, eu vejo que tem 3 forças das 5 forças de Porter que podem, eventualmente, ser um problema para a NVIDIA no médio prazo. Bom, fornecedores. Fornecedores hoje da NVIDIA podem fazer uma engenharia reversa, dado que já são fornecedores atuais, para conseguir criar uma solução alternativa e começar a concorrer com a própria empresa. Isso pode acontecer. A outra, os principais concorrentes. Os principais concorrentes podem criar soluções alternativas às placas GPUs da NVIDIA e concorrer no mercado. E o terceiro são os próprios clientes da NVIDIA. Por quê? Porque os clientes da NVIDIA, que dependem da NVIDIA, eventualmente vão ter um poder de barganha de fornecedores muito alto em cima deles, diminuindo a margem do negócio, porque o custo vai aumentar. Então, vamos dar uma olhada como estão essas forças aqui no mercado atualmente. Então, vamos lá, pessoal. Fornecedores. Eu peguei uma notícia aqui do dia 25 de março de 2024 da Invest News. TSMC e ASML, os coadjuvantes da NVIDIA, vivem boom em 2024. A TSMC, ela faz o hardware. Então, a NVIDIA, ela desenha a arquitetura da GPU. Quem produz o hardware é a TSMC. Só que esse hardware é muito sofisticado, precisa de um maquinário muito especializado. Quem que faz isso? A ASML. Então, atualmente, esses dois parceiros, eles estão surfando com o crescimento da NVIDIA. Não vejo que isso vai ser uma ameaça de curto prazo. Vamos para os concorrentes diretos, pessoal. A Huawei. A Huawei, ela é um concorrente pesado. Por quê? Notícia do dia 27 de agosto de 2023, ano passado, hein? A Huawei já tem GPUs que estão no mesmo nível da NVIDIA, diz empresa de AI, né? Isso daqui é importante por quê? Eles anunciaram ano passado que eles já têm uma GPU que é concorrente direto da ASIM, que é aquela que é utilizada no chat GPT. Então, a gente já está vendo que a concorrência, ela está se movimentando. Então, a Huawei já tem uma solução. A Intel, ela ainda está muito para trás. Por quê? A Intel, ela está desenvolvendo GPUs mais para o low-end. Então, para a aplicação de inteligência artificial, ainda vai demorar bastante para a Intel ter um concorrente direto. E a AMD? A AMD, não. A AMD, ela já vem desenvolvendo isso há bastante tempo, e ela já está começando a direcionar os esforços de R&D para conseguir fazer placas, GPUs para inteligência artificial. Tanto é que saiu essa notícia aqui, do dia 3 de junho deste ano, em 2024. A AMD mostra sua GPU com foco em AI. Então, a gente já vê que os movimentos dos concorrentes estão acontecendo. A Huawei já tem uma solução, diz ela, que é concorrente direto da ASIM. A AMD, ela vem nessa evolução rápida e já tem umas placas para inteligência artificial. A Intel ainda está dando uma engatinhada, já tem solução também para AI, mas ainda, pelo mercado, ainda não é um concorrente muito forte. E os clientes, hein? Aqui que eu acho que vem as maiores ameaças. Olha que interessante essa notícia aqui, pessoal, do dia 17 de maio de 2024. Microsoft oferece para os seus clientes de cloud uma solução alternativa da AMD em relação à NVIDIA. Olha que interessante. Então, o que está acontecendo aqui? A Microsoft fez uma parceria com a AMD para conseguir criar uma solução alternativa à NVIDIA e oferecer isso para os clientes. Aí que vem uma ameaça grande para a NVIDIA. Por quê? Porque a Microsoft é gigantesca. A Microsoft tem valor de mercado maior que a NVIDIA hoje, tá? Então, essa daqui é uma ameaça muito forte. E os outros clientes? Vamos ver? Saiu uma notícia aqui do dia 26 de março de 2024. Google, Intel e Qualcomm juntam forças para tirar a supremacia da NVIDIA, principalmente não na parte de hardware, mas principalmente na parte de software. Por quê? Porque essas placas, elas precisam ter um software que faça com que você consiga juntar a aplicação com hardware, né? Então, eles estão juntando aqui forças para desenvolver software e, eventualmente, no futuro, até hardware, tá? Então, aqui é interessante. Os clientes que estão puxando a maior ameaça para a supremacia da NVIDIA atualmente. Como que ela está respondendo a isso? Agora a gente entra na notícia principal. Vamos ler essa notícia de perto porque ela traz alguns insights bem interessantes de estratégia. Vamos lá! A ação da NVIDIA voltou a negociar na máxima histórica depois que o CEO anunciou um pipeline robusto de entregas para os próximos trimestres, incluindo uma nova geração de GPUs que deve chegar ao mercado em 2026. A ação fechou em alta de quase 5% a US$ 1.150 por ação. Eles fizeram um split, revertendo as perdas nos últimos dias e ficando a um 3 da máxima de US$ 1.153 registradas na semana passada, né? Bom, vamos lá! Kuang listou as novidades em sua apresentação na Computex, a feira anual de informática de Taiwan. Ele disse que a partir de agora haverá um ciclo anual de renovação das placas de processamento e não mais a cada dois anos. Em 2025 serão lançados a Blackwell Ultra e em 2026 chegarão ao mercado os chips da família Rubin. O CEO reiterou o compromisso de introduzir novos produtos e serviços a cada ano e não apenas GPUs. Além dos chips Rubin, o CEO da NVIDIA disse que em 2026 deverão chegar ao mercado as CPUs da família Vera, as placas sucessoras da Grace, abre aspas, está se aproximando o dia em que os data centers terão milhões de GPUs, disse Huang. Nós estaremos preparados ou nós estaremos prontos, né? Bom, nesse trechinho, pessoal, a gente tem duas coisas muito interessantes que a NVIDIA está construindo para sustentar sua vantagem competitiva. Bom, a primeira é a diversificação. Não só fazendo GPUs, mas fazendo CPUs também para ter um portfólio mais estruturado, para você conseguir ter alternativas a concorrências nas GPUs. Essa é a primeira coisa. Eu ensino isso nas aulas de estratégia. E também nas aulas de estratégia do Strategy Finance Program, eu falo bastante sobre uma teoria de estratégia que é uma Time Based Strategy. Uma das verticais dela é você encurtar o ciclo de lançamento de novos produtos para você conseguir sustentar sua vantagem competitiva. Como que isso funciona, pessoal? Preste atenção. Vamos imaginar que atualmente a empresa X e a Y lançam o mesmo produto hoje. Então, elas pegaram toda a evolução tecnológica até hoje e lançaram o produto. Vocês concordam que tecnicamente esses produtos, a princípio, eles são muito parecidos? Porque você pegou toda a evolução tecnológica até agora e colocou isso dentro do produto. Beleza. Se a empresa X trabalha com o ciclo de lançamento de 3 anos e a empresa Y trabalha com o ciclo de lançamento de 1 ano, olha o que vai acontecer. Preste atenção. Depois de 1 ano, a empresa Y vai lançar aqui uma solução nova. Ela vai pegar toda a evolução tecnológica de 1 ano e vai embutir isso no seu próximo lançamento. Você concorda que esse produto já está bem melhor do que o produto anterior, principalmente quando a gente fala de tecnologia? Ou seja, se é um produto crítico para alguma aplicação do cliente, eventualmente eles vão buscar essa alternativa em relação à alternativa desatualizada do seu concorrente. Olha que interessante, né? Quando você faz o segundo ciclo de inovação, aí a diferença técnica entre o seu produto em relação ao produto do concorrente é gritante. E aqui praticamente você vai dominar o mercado e a solução que teve um ciclo de inovação só há dois anos atrás vai ficar de fora só para aplicações low-end. Beleza. Quando tem o terceiro ciclo de inovação, aí até chegar no terceiro ciclo onde as duas empresas vão se igualar, aí você já gerou receita pra caceta, já dominou o mercado e vai ser muito difícil os clientes migrarem para a solução da empresa X que tem uma solução mais desatualizada, mas que lançou agora uma solução que minimamente é parecida com a que você tem. Então é assim que você encurtar o ciclo de inovação, ou seja, o ciclo de lançamento de todos os produtos, gera vantagem competitiva. Você vai passar todo o intermediário em relação aos seus concorrentes com um produto muito melhor, vai dominar o mercado e aí você vai aumentar o sweet cost e eventualmente você vai manter essa vantagem competitiva por mais tempo. É exatamente isso que está dizendo esse parágrafo aqui dessa notícia. A NVIDIA, de forma extremamente inteligente, ela sabe que ela tem um produto muito melhor e tem um P&D mais estruturado para GPUs, então ele vai encurtar o ciclo de inovação e vai fazer a galera correr atrás ainda mais da NVIDIA. Vão conseguir? Eventualmente no futuro, vão conseguir, mas ela vai conseguir sustentar essa vantagem competitiva de qualidade dos seus produtos por muito mais tempo. E aí ela vai trabalhando a vantagem competitiva, ampliando o portfólio e aumentando o sweet cost dos seus clientes. Olha que interessante, né? Vamos pegar aqui o próximo parágrafo, vamos lá. Abre aspas. O anúncio de produtos-chave fortalece a posição de liderança da NVIDIA em AI, disseram analistas de mercado. A NVIDIA vem construindo sua ramificação de produtos e serviços que a coloca em uma posição de dianteira em soluções para aceleração computacional, algo essencial para sistemas de AI e a cada dia mais complexos e poderosos. Para o Goldman Sachs, os anúncios feitos por Huang, abre aspas, reforçam nossa visão de que a NVIDIA irá se manter como padrão de computação acelerada pelos próximos anos, na medida em que ela amplia sua vantagem de escala em pesquisa e desenvolvimento e herda um círculo virtuoso baseado em grande base instalada de GPUs construída ao longo da última década. Então é basicamente isso, né? Você tem mais experiência acumulada, você aumentou bastante o custo de mudança dos seus clientes e ainda está acelerando o seu R&D para você conseguir ter sempre produtos muito melhores que seus concorrentes da Embase Strategy aplicado na veia, né? Então tem muita coisa de estratégia aqui nessa notícia. Última. Abre aspas. A NVIDIA tem o melhor produto em um mercado que está se provando inelástico. Tiago, aqui do Itaú, disse ao Brasil Journal. Não estamos vendo uma diminuição na demanda. Essa demanda só vai aumentar, né? Para o analista de tech, os processadores da NVIDIA demonstram evolução contínua, tanto em capacidade de processamento quanto em consumo de energia. Além disso, a empresa possui uma plataforma de software em que os seus clientes conseguem acelerar o desenvolvimento de novas aplicações de AI. Então vocês já viram que software é um negócio que gera sweet cost para os produtos principais da NVIDIA. E isso daqui parece que está bem avançado também, uma barreira de entrada para os concorrentes. Abre aspas. O sucesso da NVIDIA é proporcional ao ecossistema de inovações criadas em torno dos seus produtos e serviços, disse o analista do Itaú. Então o que a gente viu aqui, pessoal? A gente viu uma lição de estratégia. Se a NVIDIA vai conseguir implementar tudo isso, a gente vai ver com o tempo. Mas pelo menos os grandes fundamentos ali para sustentar a vantagem competitiva que ela tem atualmente, ela está conseguindo colocar todos os esforços nos lugares corretos. Isso daqui é bem interessante. Se ela vai conseguir manter isso por mais tempo e segurar o crescimento dos principais concorrentes, isso só o tempo vai dizer. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até o próximo BTC News.